José, tudo pronto para a corrida de amanhã? Opa, pronto. Os 15 km, pronto. 15 km? 15, 15. Vai encarar mesmo, hein? Opa, encarar os 15. Qual a importância de participar dessa corrida de amanhã? Muito bom, hein? É bacana participar. Uma causa dessa ainda mais importante, né? Já gosto da corrida e uma causa dessa mais importante ainda. O senhor sempre participou do atletismo? Sempre, sempre. Há um bom tempo já. Sr. Leandro, tudo pronto para amanhã, Sr. Leandro? Tudo pronto já. Está preparado para os dias. É? Como é que foi a fase de treinamento aí? Ah, já faz anos já, cara, que eu estou treinando. Todo ano eu participo, treino há bastante tempo. E a importância de participar nesse momento, dessa causa? Olha, essa corrida é diferente exatamente por isso. É uma corrida que tem uma causa mais humanitária, né? Então a gente não pode perder essa aí. Caso outra, a gente participa, mas trata só da gente mesmo. Essa vai ajudar outras pessoas. Quem não participou dessa vez, da outra vez tem que participar? Quem não voa dessa vez tem que ir na próxima, né? Mas a gente está sempre presente. O seu prazo para retirar o kit para a corrida de amanhã é até que horas? Hoje, dia 24 de junho, sábado, até as 18 horas, no máximo, a gente vai estar encerrando a entrega do kit. E amanhã não vai ter entrega do kit. Então quem não retirar o kit hoje, não vai conseguir retirar o kit, pode participar da prova, mas não vai ter o kit mais disponível. E não vai ter intervalo de almoço, vai estar direto aqui. Vamos ficar direto. Até as 18 horas a gente vai estar por aqui, na luta da Mato Grosso. E o que é necessário para a pessoa retirar? Identidade. Pode retirar para terceiros, mas tem que trazer a foto da identidade do atleta. Então se tiver mais um grupo que quiser pegar, um grupo pode pegar. Pode pegar, trazendo a foto da identidade do atleta ou a identidade, se possível. Dentro daquilo que foi esperado, foi dar de pessoas, de atletas, está legal? Está, 1.200 inscritos, a prova vai estar muito bacana, cheia de gente, vai estar muito divertido. Não, não.